Eu estou muito feliz em voltar a patrocínio e sentir o calor das pessoas, o carinho das pessoas, né? E aí eu fico muito feliz e fico sentido em não estar com o meu irmão aqui para a gente receber esse carinho juntos, né? Mas está tudo certo, Deus está na minha vida e sabe sempre o melhor, sabe sempre o que faz. Ele é meu senhor, então eu costumo falar que a minha vida está na mão de Jesus, né? Então está tudo certo, está sempre tudo certo. E eu fiquei muito feliz, é a festa maravilhosa aqui de patrocínio, então eu estou feliz demais. E obrigado vocês que estiveram aqui. Agora, passando por Nova York, qual que é o trabalho que vem agora? Que você cantou a música? Ô rapaz, é, o Amaremos é maravilhosa, é uma música muito difícil de cantar e agora está vindo daqui uns, acho que um mês no máximo, vem uma outra música aí que aí é segredo. O que o senhor tem a ressaltar para o site patrocínio online e para toda a sociedade patrocinense? Obrigado mesmo, de coração, por nos atolerar tantos anos com esse carinho todo, obrigado mesmo. Eu fico muito feliz em ter participado dessa festa tão bonita e receber os aplausos de vocês, é tudo na minha vida, na minha carreira. Obrigado, obrigado. Obrigado.